E tamo de volta com mais dessa joia Nobunaga's Ambition Awakening. Bom, galera, eu disse pra vocês que eu traria gameplay desse jogo aqui no canal e simbora, new game. Eu vou tá fazendo uma campanha, provavelmente, com um clã pequeno primeiro, pra ver como é que a gente se vai, né? Pra ver se a gente vai bem ou não. E vamos lá, eu vou tá fazendo a primeira parte, Nobunaga is here, e eu acho que eu vou tá jogando com um clã pequeno. Daqui da região de Kyushu, Shimazu. Provavelmente o clã Shimazu é um dos clãs mais fáceis de jogar. Ele começa bem aqui no cantinho, ó. Bem aqui no cantinho, bem isolado, a gente pode destruir um inimigo por vez. E eu acho que isso é muito, 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 muito bom. Vamos lá, vamos ver uma parada aqui. Primeira introdução, né? O assento do Shogun e o seu Kanrei Harumoto Hosokawa está sendo disputado pelo poder. Está tendo uma disputa pelo poder. Deixando um vácuo no centro do país, numerosos chefes de guerra brigam para conseguir a oportunidade de... Quer dizer, brigam para ter a oportunidade de roubar o trono, né? Entrando em um novo período da era Sengoku, nesse novo capítulo. Administre o caos. Kiposhi, o filho de Nobuhide Oda, chega na idade em Oari. É, o Kiposhi era o apelido do Nobunaga quando ele era jovem, né? Um herói. A lenda de um herói está próxima a... Está próxima de começar, beleza. Está para começar. Bom, vamos lá. Nobunaga is here. Vamos começar em 1546. A gente jogou a batalha de Okahazara, mas era só uma introdução para ver como é que era o jogo, né? Eu vou começar uma campanha para valer agora com o Shimizu. Shimizu, eu provavelmente vou estar pegando um clã por vez em períodos diferentes. Só para a gente ver como é que é cada período, tá? Vamos lá. Takahiza, Shimizu. Ou eu vou jogar só com um clã em vários períodos. Aí é com vocês. Simbora. Shimizu, Takahiza. 21 oficiais, 3 castelos. Base principal ulti. Eu acho que eu desativei o tutorial, tá? Está off. Tem uma coisa no jogo chamada Hearsay, que são as fofocas que acontecem do outro lado do Japão. Eu não vou ler todas elas, tá? Eu vou pegar um clã ou outro clã para ler a fofoca. Mas eu preciso ouvir a fofoca para que os eventos sejam adicionados durante o gameplay. Então vamos lá. Shimazu, dificuldade normal. Let's go. Ah, a maioria dos diálogos no início são a mesma coisa, então eu vou só pular. Essa aqui de como funciona o período do Sengoku. Então eu vou pular tudo. Tenbun 15, 1546. Kiposh, o filho mais velho do Daimyo da província de Owari, Oda Nobuhide, estava próximo de chegar na idade. As tensões entre o Shogunato de Ashikaga e o clã Hosokawa continuavam a mostrar discórdia na capital, a semear discórdia na capital. Onde o clã Miyoshi estava conseguindo ainda mais poder do que os seus mestres. Continuando a bater cabeças no oeste do Japão, Ouchi e Amago ganhavam poder de maneira... Ganhavam poder continuamente. Motonari Mori colocou seus olhos em dominar toda Shugoku. Enquanto isso, a morte de Onjitsuna Hojo colocava uma desruptura no balanço de poder em Kanto. Imagawa, Takeda e Uesugi reconheceram a oportunidade e foram desafiar o novo líder do clã, o Jiasso. Então são essas as tretas que nós temos. Uma no Shogunato, outra no clã Hojo e outra... Eita porra, minha garganta. E outra no meio do Japão, né? Com esse clã Ouchi aqui. Amago. Esses caras estão tretando bonito. Bom, vamos lá. Começamos aqui. Olha que bonita a nossa terra. Vamos já apontar os nossos líderes aqui. Dominion. Vamos vir aqui. Falta colocar... Um Lorde aqui. Deixa eu ver. O que seria bom? Attendant. Vamos colocar esse cara aqui pra... Esse aqui é melhor. Seaguner Bowman. Esse aqui é melhor. Nao Risa Shimazo. Vai lá. Pronto. Aqui já tá completo aqui. Deixa eu ver. Aqui em cima tem como colocar alguém pra governar, não tem? Aqui em cima tem como colocar alguém. Aqui deixa eu ver o que seria bom. Olha. Não. Substituto não. Vamos colocar esses attendants aqui. Esse aqui aumenta o dinheiro que a gente ganha. Vai lá. Tá da... Tá da Chika Shimazo. Vai lá, maluco. Deixa eu ver o outro... Outra província. Aqui não tem como colocar ninguém. Aqui não tem como colocar ninguém. Ok. Já apontamos todo mundo. Vamos ver aqui na diplomacia rapidão. Quem é nosso inimigo? Quem é nosso aliado? Quem nos odeia? O clã Otomo é hostil. É cristão, não é? Que eu me lembro que o clã Otomo é um clã que ninguém gosta. Eles não gostam do Takahisa, que é o meu líder. Não gostam do Takahisa. Não gostam do Takahisa. Beleza. O clã Sagara é o mais fraquinho aqui, galera. São covardes. São covardes. Tem cinco de prestígio só. Esse aqui é o meu vizinho. O meu vizinho tá do meu lado. Bem do meu lado. Muito perto, a propósito, né? Vamos fazer diplomacia com esse vizinho aqui. Porque talvez seja o clã o que melhor consiga formar uma aliança. Vamos lá. Emissário. Vamos mandar um emissário pra fazer uma aliança aqui. Eu acho que eu vou mandar o... O careca aqui, que ele tem mais chance, né? Vamos lá. Ele tem 95 de bom. De política. Pronto. Vai demorar um tempo aqui até a gente fazer a aliança. Provavelmente cinco meses, eu acho. Ou cinco meses pra chegar. Algo do tipo. Vamos vir aqui em... Políticas. Vamos pegar reforma de sistema pra liberar planos pros castelos, né? Isso vai fazer com que o castelo possa ser comandado sem a gente precisar construir. Então, eu boto ele pra ser um castelo civil ou pra ser um castelo de... Pra ser um castelo militar. Vamos pegar System Reform 2 pra poder melhorar a batalha de cerco aqui. Agora a gente vai poder fazer defesa caso o castelo seja atacado. Eu fiquei sem grana, né? Como vocês puderam ver. Isso é normal. Aumenta o dano de mosquete, diminui o dinheiro? Não. Aumenta o número de soldados e melhora as tropas. Mas diminui a colheita. Eu vou tirar o upkeep. Vamos colocar o Way of the Shimazo. Que diminui o upkeep dos soldados. Mesmo que eu tenha muitos soldados, eles vão custar pouco. E eu não vou gastar muita comida. Bom, vamos lá. Let's go. Agora eu tenho que gastar minha grana pra melhorar o que eu tenho aqui. Porque eu definitivamente não tenho dinheiro. Então vamos lá. Aqui tem quatro. Qual lugar que vai dar mais grana aqui? Tem lugar que não vai dar grana. Aí é complicado. Aqui o cara tá fazendo fazenda. Commons. Já que ele tá fazendo fazenda aqui... Vamos buildar uma fazenda aqui. Aqui em cima... Vamos fazer feira. Vamos pegar todas as feiras pra gente ter dinheiro, galera. Não temos muitas escolhas aqui, tá? Vamos lá. No começo vai ter que ser assim. Captura tudo que tem aqui. Será que eu poderia fazer um depósito aqui? Acho que não vai rolar. Precisa de dinheiro. Acho que seria bom pegar essa fazenda aqui. Não, dinheiro... Acho que dinheiro é melhor. Eu tô sem grana, né? Deixa eu ver. Vamos desenvolver... Aqui o cara já tá desenvolvendo sozinho. Ele já tá ocupando, né? Acho que é melhor desenvolver esse daqui. Vamos lá. Vamos pegar todas as feiras, na dúvida, né? Só pra gente ter dinheiro. Senão a gente fica baita pobre. Vamos vir aqui em conselho de novo. Conselho de oficiais já tá posto, mas... Tem a questão da honra aqui, né? Não tem como comendar ninguém. Classificação do clã. Ah, não tem como fazer nada. Acolado. Por enquanto não tem como fazer nada. Nada. Bom, vamos lá. Primeiro turno. Vamos passar. Vamos lá. Começamos duas políticas já. O objetivo aqui vai ser se desenvolver rápido. Desenvolvimento veloz e rápido aqui. Assim que a gente pegar a política, eu vou botar esse castelo aqui em cima pra construções automáticas e esse daqui também. Pra eles se desenvolverem rapidinho. Depois eu vou estar substituindo os prédios deles. Vai ser bem melhor assim. Aê! Fizemos a política de reforma de sistema. Vamos ver... Vamos ver quanto tempo... Quanto custa aqui? Vamos ver aqui, ó. Civil. Vamos ver... Precisa de labor pra fazer isso aqui. Training grounds, marchar, civil... Civil é dinheiro. E mercado. Marchar é depósito. Olha só. Ataque é comida. Defesa é fortaleza. Ok. Vou pensar. Daqui a pouco eu vou fazer... Eu vou mexer nesse negócio aqui. Aê! Mais uma reforma. Agora os castelos podem ter... Podem ter defesas, né? Vamos vir aqui. Não, não, não. É military. Eu sempre me esqueço. Vamos lá. Vem aqui. Military. Castle roll. Defensive base, ó. Dá pra colocar os caras em uma posição estratégica aqui, ó. Vamos vir aqui. Administrar distritos. Aqui dá pra eu escolher quem vai defender o quê. Não tem como trocar os caras de ficar trocando de lugar, né? Beleza. Se alguém atacar meu castelo, eu vou atacar por aqui, ó. E eu vou ter... Isso aqui é muito bom. A gente poder defender o castelo assim. Isso aqui é bom. Vamos lá. Vamos avançar. Ok. Isso é interessante, tá? Nosso primeiro hearsay... Nossos primeiros hearsay apareceram aqui. Eu vou estar lendo todos eles, tá? Porque são importantes pra história. Mas se vocês quiserem que eu não leia, eu não leio nos próximos episódios. Aí é com vocês. Vamos lá. O clã Imagawa. Revolta no leste de Suruga. Vamos lá. Deixa eu tomar minha coca-colazinha. O ex-estrategista do clã Imagawa, Son Hojo, Ize Sozui, ocupou Izo e Sagami, declarando a sua independência e mandando seu filho mais velho, Ujitsuna, expandir para Musashi, Shimoza e Suruga. Lá em Suruga, estava Goro Yoshimoto Imagawa, o cabeça do clã Imagawa, que além de estar sendo manipulado, apesar de estar sendo manipulado por Ujitsuna, ele se tornaria o mais forte de Tokaido. O daimyo mais forte de Tokaido. Ujitsuna morreu? Ah, eu entendo. Em pensar que um homem como ele, de fato, embora você mesmo tenha que, embora eu tenha certeza que você precisa reconhecer, que isso nos apresenta como uma oportunidade perfeita. Como que um padre falaria tal coisa? Embora seja como é, agora meu único desejo é batalhar, era ter batalhado com o Ujitsuna uma última vez. O quão jovem eu era cinco anos atrás? Eu não pude fazer nada contra ele. Ele foi o único que me mostrou o quão imprudente eu tinha me tornado, depois de derrotar meu irmão e se tornar sucessor. Embora ele tenha sido o pai do meu primo, ele era um homem aterrorizante. Se eu pudesse enfrentá-lo de novo... Eu vejo que o Ujitsuna era um mentor para você, Lord Yoshimoto. Haha, você pode ter razão. Ele era algo como um mentor. Então talvez seja a hora do Pupil se tornar o mentor. Lord Yoshimoto, por que você não ensina seus caminhos e os meios do nosso... Por que você não faz os ensinamentos do nosso mundo para o filho de Ujitsuna, Ujiasu? Os mortos deixam para trás seus ensinamentos e os vivos carregam eles. Então, quando eles morrem, alguém emerge para carregar os ensinamentos. É assim que pessoas são feitas. Você é um bom orador quando você quer. Talvez eu ensine ele uma coisa ou outra. Tomando vantagem da morte de Ujitsuna, Yoshimoto Imagawa mandou seus soldados tomarem controle da parte... da parte oriental de Suruga e do castelo Kanbara. Isso seria conhecido como a Primeira Guerra do Leste de Suruga. Yoshimoto propôs uma operação conjunta entre Harunobu Takeda, que aceitou e se juntou forças com ele. Ujiasu foi informado disso imediatamente. Nós vamos para a Suruga imediatamente. Precisamos selá-la dos Imagawa e Takeda. Ela não pode cair. Relatório, senhor. O Kanrei de Kanto, Norimaza Uesugi, Ogigayatsu, Tomosada Uesugi, e até mesmo Haruji Ashikaga. O Kogakubu, ele mesmo, se juntou ao ataque e estão marchando para o castelo Kawago. Maluco? Mas, gente, se eu ler os nomes errados, a culpa é completamente dos japoneses. Não é minha, não. Haruji, mas ele é meu cunhado, aquele tolo. O que ele está fazendo? Aquele Norimaza precisa ter mexido na cabeça. Deve ter mexido com a cabeça dele. E não para aqui. Makoguro. Alguém deve estar ajudando o Norimaza. Garantindo que vamos ser atacados por ambos os lados. Mas isso significa que Yoshimoto Imagawa, ele não está só controlando os Takeda, mas também o Uesugi e Kogakubo. Sim, não há dúvida nisso. Quantos soldados inimigos eles têm próximo de Kawago? O suficiente que os nossos batedores não puderam contar. Pelo menos 18 mil. 18 mil? Nenhum número tão grande assim pode ser erguido. Embora o Uesugi e Koga tenham 10 mil soldados, só eles. Irmão, isso é ruim. Se perdermos... Eu não sei se era 18 mil ou 80 mil. Posso estar errado. Se perdermos o castelo Kawago... O controle de Rojo sobre Kanto vai voltar para a estaca zero. Magokuro, posso deixar o castelo com você? Eu não vou te pedir para vencer, mas por favor, faça o que puder para não perder o castelo. Está me pedindo para morrer, irmão? Não me olhe assim. Eles me chamam de encarnação de Hatchman. Você sabia? Como se eu fosse morrer tão fácil. Me desculpe, Magokuro. Não, Tsunashige. Eu odeio ter que limpar a bagunça que eu fiz. Eu odeio que você limpe a bagunça que eu fiz. Acho que foi isso que ele falou. Eu odeio pedir para você limpar a bagunça que eu fiz. Ok. Nós devemos fazer paz com o Imagawa depois da morte do papai. Deveríamos ter feito, senão nada disso teria acontecido. Agora não é hora para lamentar, irmão. Se eu voltar com vida, será a sua vez de ouvir minha reclamação. Sim, de fato. Kawago está em suas mãos. Isso deixa apenas o leste de Suruga. E Yoshimoto não vai recuar. Embora ele também não seja facilmente derrotado. Então, temos esperança? Não. E Yoshimoto nos cercou. Se tiver uma fraqueza, então está no oeste. Talvez Harunobu Takeda, que se juntou a ele. Harunobu é difícil de controlar. Eu não tenho dúvida que ajudar Yoshinobu não está nos planos dele. Precisamos fazer uso disso. Ah, falou e disse. Eu vou cuidar do leste. Então, eu vou cuidar do oeste. Então, peraí. Eu tenho o oeste sob controle. Então, eu irei para o leste. Para Kawago. Estou contando com você, Tsunashige. Assim que eu limpar isso, no oeste, eu vou ajudar você. Não morra. Você está pedindo demais. Farei meu melhor. Ok. Só treta. Só treta. Reconhecendo a necessidade de se defender contra a coalizão de Yoshimoto. Tsunashige e Rojo foi para o castelo Kawago. Enquanto isso, o Jiasu atacou o leste de Suruga. Os irmãos se separaram, cara. Bagulho está louco. Beleza. Os clãs formaram uma aliança por 24 meses. Beleza. Eu tenho que ver os eventos históricos para poder trigar essas paradas. Alguns deles eu não sou obrigado a ver, mas é legal. Vamos lá. Clã Imagawa. Vamos ver esse aqui. A batalha de Kitsunebashi. O fundador do clã Rojo, o Soun Ize Sozui, era originalmente o estrategista do clã Imagawa. Mas depois de... O que seria Striking Out His Own? Depois de ficar por conta própria, ele controlaria boa parte de Kanto. Durante o reinado de Ujitsuna, Rojo e Imagawa formaram clãs separados e até mesmo se tornaram inimigos feroz que lutaram pela parte leste de Suruga. O leste do rio Fuji. O clã Imagawa, que originalmente governava aquela área, não aguentava o fato de que a terra tinha sido roubada pelo clã Rojo. Especialmente quando seu fundador já tinha sido um retainer do clã Imagawa. Ah, ladrãozinho. Agora, Uji Asu. O que você vai fazer quando está cercado pelo inimigo? O plano de Yoshimoto... Quer dizer, Yoshimoto já tinha planos... O quê? Os planos de Yoshimoto já tinham sido vistos pelo clã Rojo. O castelo Kawago atacado de ambos os lados pelo exército de Uesugi, Ui Yamanuchi e Ogigayatsu e até mesmo Haru de Ashikaga. Beleza, então... Eles estão falando que a gente já sabia... O Rojo é tão inteligente que ele já tinha visto o plano antes de acontecer. Ok. O Uji Asu mandou sua irmã... O marido de sua irmã mais jovem, Sunashige, para defender o castelo Kawago. Enquanto ele marchou para lutar no leste. Ele dividiu as forças? Isso é clássico, mas uma estratégia burra. Será que ele realmente acredita que pode me derrotar? Yoshimoto, desse jeito? Nós temos os Takedas como reforços. Não podemos ser derrotados. Ah... As forças combinadas dos Imagawa e Takeda repeliram o Rojo no castelo Nagakubo e Kisunebashi. Algumas perdas aqui não são para serem temidas. Meu verdadeiro inimigo é o tempo. O tempo sozinho não deve ser desperdiçado. Vamos rápido acabar com isso. Ele não tinha tempo para perder, se preocupando com o que viria de uma simples escaramuça. Reconhecendo que ele tinha que virar a atenção de Yoshimoto para outro lado, Uji Asu fez uma jogada desesperada. Como eu pensei, Uji Asu não era nada diante de mim. Mas alguma coisa sobre a vitória dele não está... Sobre a vitória dele não está correta. Será que ele tem um truque na manga? Lord Yoshimoto, trago terríveis notícias. Por favor, perdoe-me por não perceber cedo. O que? O que aconteceu? O mensageiro do nosso aliado Harunobu Takeda... Harunobu Takeda... Recomendou que buscássemos paz com o Rojo. O que? Aquele Harunobu nos traiu por Rojo? Caralho! O Uji Asu tinha se encontrado com o Harunobu Takeda, que era parte dos reforços de Yoshimoto. E pediu paz. Pediu para que ela fosse mediada logo antes da próxima batalha. Maluco! Para Harunobu Takeda, isso era uma chance de ganhar a gratidão de ambos, Imagawa e Rojo. A posição de mediador era justa. Rojo transferiria o castelo no leste para os Imagawa em troca da paz. Isso é aceitável? Muito bem. O leste de Suruga está para cima do Monte Hakone. Proteger ele é muito difícil. Vai ser dado para o clã Imagawa. O leste de Suruga deveria ter sido dos Imagawa. Agora que está de volta como deveria, não tem motivo para continuar lutando. Relutante como eu estou, nós ambos podemos aceitar o cessar fogo e recuar as tropas. Então teremos paz. Parece que tudo está correndo de acordo com o Harunobu. Valeu a pena. De acordo com como o Harunobu previu. Enquanto essa tentativa de paz eventualmente levaria a aliança Koso-Sun entre Imagawa, Rojo e Takeda, isso estava longe de acabar. Com isso talvez sendo uma paz não muito favorável, o Jiasu rapidamente pensou em considerar seu próximo movimento. Bom, essa batalha acabou. Mas pareceu como uma derrota. Mas eu não me arrependo de ter perdido o leste de Suruga. Espere por mim, Tsunashige! Eu vou logo fazer... Eu vou logo chegar em Kawago. Ah, o irmão dele está lutando ainda, né? Ele fez o acordo, mas o irmão está caindo na porrada. Beleza! Ah lá, eles ocuparam o Kokoku de Castle. Aonde fica isso? Que eu saiba, Imagawa fica lá no meio do mapa. Imagawa é aqui. Qual que é o castelo Kokoku de? Aqui, eles ocuparam aqui, ó. É uma região ruim de defender, porque tem montanhas, né? O monte fuge e fica aqui, não é? Ou eu estou viajando? Acho que eu estou viajando. Vamos lá, vamos voltar para cá. Mas acho que o monte fuge é bem aqui no meio, né? Deixa eu ver. Ou está... Não. Eu não entendo de geografia. Vamos lá, vamos vir aqui logo. Se mover com o mouse é mais rápido do que se mover com o teclado nesse jogo aqui. Tá, vamos lá. Tem mais um Hearsay aqui, que é do clã Nagal. Eu não estou com vontade de ouvir a história desse clã. Eu não tenho interesse em ouvir a história desse clã. Vamos ouvir, porque é o primeiro episódio. Vamos lá. Depois de tomar o lugar do líder do clã Nagal, o doente Harukage Nagal sofreu a oposição de vários guerreiros poderosos na província, que levaram a rebeliões numerosas. O indecisivo Harukage não foi capaz de fazer algo sobre a situação, deixando os rebeldes para o seu irmão Kagetora, que era alguns números, alguns anos mais jovem do que ele. Logo depois da primeira batalha de Kagetora, o povo começou a falar das habilidades dele de comando que superavam a idade dele. E como tal, nenhum... E como tal, um número não muito pequeno de retainers do clã Nagal, logo dessatisfeitos com o governo do irmão dele, Harukage, começaram a esperar que Kagetora tomaria o lugar do irmão como líder do clã. Eu recuso me tornar um guerreiro para ajudar meu irmão mais velho. Era o que eu queria. Usurpar o trono dele seria... Mas o clã Nagal está arruinado sobre Lorde Harukage. Por favor, Lorde Kagetora, faríamos qualquer coisa para instalar o senhor como líder do clã. Pare com isso. Eu vou retornar para o Templo Rizendi se vocês não pararem com essa loucura. Toratio. Templos não são algo para você ficar usando por sua própria conveniência. Mestre, eu juro. Eu falo a verdade. Eu ainda me considero seu discípulo. Estou preparado para passar a minha vida no Templo Rizendi. Isso não vai dar. As pessoas nascem com certos talentos. Qualquer um pode reconhecer que você tem o talento que seu irmão não tem. Lorde Harukage continua a servir o... Continua a servir como líder do clã. Continuar a servir como líder do clã só vai fazer com que a saúde dele deteriore e ele morra. Você não quer que o seu irmão fique com mais dor, quer? Você tem a chance de liberá-lo desse sofrimento. Eu entendo, mestre. Se vai salvar meu irmão, eu, Kagetora, vou andar o caminho dos espinhos. Caramba, ele vai tomar o trono do clã do irmão? Com o Kagetora concordando em tomar o clã do irmão, os Retainers começaram a pressioná-lo. Lorde Harukage, nós queremos falar com você sobre algo difícil. O que é? Pode falar. Sim, meu Lorde, nós queremos te pedir para entregar a liderança do clã Nagao para Lorde Kagetora. Kagetora? Quer dizer me trair? Isso é uma revolta? Não, não tem rebelião. Nós desejamos que você se aposente de maneira quieta e permita com que Kagetora seja o próximo na linhagem. Me aposentar? Que tolice! Se isso não é uma rebelião, é o quê? Lorde Sadazane Uesugi, governador de Echigo. Isso é um acordo. Está de acordo, no caso, né? Sadazane também? Quando? Vocês todos estavam tramando contra mim? Por favor, Lorde Harukage, se acalme. Você, Tenshitsu, do Templo Rizendi, como mentor do seu irmão. Eu me importo muito com o número de fiéis que tem dentro do clã. Koiko Tenshitsu também pediu com que você se retirasse do cargo. Caramba! No caso, esse é o velho aqui. Deixa eu ver. Não. Espera, não deu? Ah, aqui. Koiko Tenshitsu é ele, né? No caso, ele também quer que o cara saia do cargo. Eu entendo. Suas palavras conseguiram me mover. Eu vou seguir seu conselho. Kagetora será o próximo líder do clã. Você fez a decisão correta. Pode descansar, senhor. Irmão. Pelas coisas que se virão disso, eu... Kagetora. O caminho de líder não é simples. No entanto, eu acredito que você consiga ter sucesso. Eu deixo o clã Nagal em suas mãos. Sim. Maluco. Então, Harukage Nagal se aposentou, fazendo seu irmão Kagetoro líder do clã. O doente Harukage agora era capaz de descansar enquanto o novo cabeça do clã tinha sido instaurado. O clã Nagal deu largos passos para a frente, mas não significava que os problemas dele estavam acabando. E... Que terrível que Harukage foi forçado a se aposentar. Que tipo de homem é esse irmão dele, Kagetora? Várias pessoas importantes em Eshigo suportavam a posição de Harukage. Apoiavam a posição de Harukage. Em particular, Masakage do clã Ueda Nagal. Ele tinha relações deterioradas com Kagetora. Eita. Eita. Intrigas palacianas. Esse... Esse... Esse Hearsay são coisas que estão acontecendo do outro lado do Japão, tá? Ah... Nós não estamos vendo isso acontecer. Ah... Isso não é nem problema nosso a princípio. Mas é muito legal ler... Pra gente saber o que tá acontecendo, cara. Eu adoro... Eu adoro o período Edo, então eu ficaria lendo isso direto. Em todos os episódios. Mas aí é com vocês, né? E pra ter um contexto do que tá acontecendo... Diferente de Total War. Que joga os eventos na sua cara. E cria cinemáticas na sua cara. E bota um exército na sua porta. Esse jogo é diferente. Então é bom a gente ler os Hearsay's pra entender o que tá acontecendo. Eu vou tá lendo quase todos nesse primeiro episódio aqui. Ah... Mas depende de vocês aí. Vai, termina! O desenvolvimento do condado! Vamos pegar todas as fazendinhas... Eu tô ganhando 22 de dinheiro. Eu vou desenvolver a economia primeiro. Depois a fazenda. Bom, tô ganhando 62 agora. Vamos vir aqui? Ah... Eu não sei se primeiro vale a pena desenvolver tudo. Arrasar... Eu não sei se vale a pena arrasar esse castelo agora. Se vale a pena incitar... Eu acho que incitar uma revolta... É melhor do que arrasar o castelo. Vamos lá. Vamos ver quem a gente pode colocar pra incitar uma revolta... Ah... Na região do inimigo ali. Ah... Essa daqui... É mais difícil e vai incitar uma revolta em todo lugar. Essa daqui vai incitar só nos lados. Isso vai funcionar melhor. Ah... As localizações são limitadas. Vamos fazer essa daqui. Vamos incitar revoltas lá nos caras. Vamos fazer Coverage Ops. Gastamos uma grana. Arrasar? Eu não vou querer arrasar. Eu preciso desenvolver. Eu vou negar isso aqui. Deny. Eu preciso desenvolver as minhas províncias. Então eu não vou ficar arrasando nada não. Vamos vir aqui. Ah... Talvez eu deva fazer um mercado aqui logo de começo. Pra ajudar essa cidade aqui a crescer economicamente, né? Eu acho que eu vou fazer. Isso aqui dura a mesma coisa? Política? Dura tudo a mesma coisa aqui? Deixa eu ver aqui. Habilidades. Ah... O... O Shimazo Takahinza é melhor pra construir mesmo. Vamos lá. Pronto. Constrói aí. Vai levar um tempinho. A gente já gastou o labor que a gente tinha, galera. Já gastamos o trabalho que a gente tinha. Ah... Vamos vender... Vamos vir aqui em Trade. Vendeu um pouco do nosso Supply, né? Vamos vender. Pronto. Só pra fazer um dinheiro bom pra poder construir. Gastamos dinheiro, né? Vamos lá. Vamos ver se a... A revolta que a gente incitou vai funcionar. Vamos vir mais Hearsay pra gente ler. Do clã Imagal e do clã Nagal. Logo, logo. E a gente vai acabar lendo. Vamos ver o que que deu. Ah lá. Funcionou. Fizemos revoltas no castelo dos caras ali. Ah lá. Agora o cara tem que sair do castelo pra poder retomar as terras que ele perdeu. E no processo ele vai tendo que matar a gente, né? Interessante. Ah... Rumor. Rumor de que um grande homem renomado tá querendo vazar dali. Ah... Eu posso destruir o castelo. Eu construí o mercado aqui. Mas pera aí. Agora eu tô ganhando dinheiro bom, hein? Pera aí, pera aí. Pausa aqui. Eu acho que eu não vou querer tirar ninguém de lá, não. Eu vou negar. Deny. Sai. Ah... Vamos tentar destruir a muralha dele. Talvez a gente consiga destruir a muralha desse cara aqui. Ah... Deixa eu ver. Vamos... Por enquanto não. Vamos fazer um... Vamos guardar isso aqui. Eu tenho quatro de labor. Vamos vir aqui nessa província aqui. Vamos vir aqui em civil. Town. Facility. Vamos colocar esse castelo no automático, vai. Pra ele fazer as coisas certinhas. Pronto. E aí ele vai se desenvolver pra fazer irrigação e tudo mais. Blá, 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 blá. Vamos vir aqui em develop. Ah... Eu fiz o mercado aqui. Ótimo. Ah... Vamos pegar essa feira aqui. Ou a gente faz um mercado aqui. Vamos fazer um mercadinho aqui. Não... Não é nada mal fazer um mercado aqui. Vamos pegar essa feira aqui. Acho que acabou agora, né? Não tem mais nada aqui. Acabou, eu acho. A gente tem que aumentar a nossa renda, porque as políticas que a gente escolhe, elas tiram a nossa renda. 100 por turno, 300. Apareceu um Hearsei do clã Rojo. Ah... Vamos dar uma olhada. Yoshimoto Imagawa Rojo Itsunashige. A batalha de Kawago. Ah, a batalha. Vamos lá. O cara foi salvar o irmão dele. Tirando vantagem da morte de Ujitsuna Rojo, Yoshimoto Imagawa de Suruga não mais tinha... Não tinha mais nada que o segurasse e tornou... E começou a dar início ao seu próximo plano. Ah... Alinhado com o plano dele estava Yamanuchi Uesugi, Ogi Gaiatsu Uesugi e Koga Ashikaga. Os clãs se juntaram simultaneamente para acertar o castelo Kawago. A cercar o castelo. Ah... O mais crítico de tudo, Yoshimoto tinha vencido no... Ah... No leste de Suruga, o seu alvo principal através de uma negociata com Harunobu Takeda. Embora ele tenha sido capaz de fazer paz com o Rojo, no entanto, instigado por Yoshimoto, o clã Uesugi e Koga ainda estavam fazendo o cerco no castelo Kawago. Protegendo o castelo estava o irmão... Ah... Estava o cunhado de Ujitsuna, Tsunashige. Em pensar que eles trariam 18 mil homens aqui, eles devem nos odiar. O irmão de Uji... O irmão de... Caralho, minha dicção. O cunhado de Uji Asu, Tsunashige, protegeu o castelo contra as largas... As grandes forças do inimigo. Por meses. Maluco, meses? Eu me imagino como as coisas estão para o meu irmão em Suruga. Ele parecia confiante, mas... Então... Oh, grandes guerreiros! Se o clã Rojo se levantará ou cairá aqui hoje... Isso... O clã Rojo... Minha dicção foi pro caralho do nada. Eu fiquei sem Coca-Cola. Oh, grandes guerreiros! Se o clã Rojo cairá ou não no dia de hoje... Isso é nosso para decidir. Vamos rasgar as forças inimigas. Olhem enquanto eu cavalo o Gudi encontro ao inimigo. Ele foi pra cima. O quê? O de Azo Rojo chegou. Mas como? Ele não deveria estar lutando contra Yoshimoto e Magawa no leste? O clã Rojo... E o seu terceiro líder... Sucederam-se naquela noite. As forças combinadas de Ohoesugi e Ashikaga foram destruídas. Sim! Eu estava esperando você, irmão. Abra os portões! Atacar! A vanguarda de guerreiros que saía de dentro do castelo... Junto com Tsunashige... Destruiu as armas de cerco do inimigo num ataque de pinça. O líder do clã... Oji Gaiatsu Uesugi... Tomosada Uesugi morreu em batalha. O cabeça do clã... Yamanuchi Uesugi... Norimaza Uesugi... E Koba... E Koba... Kogakubo Harudi Ashikaga... Abandonaram as forças e fugiram. Covardes! Haha! Então... As forças... É... Que controlavam os três clãs lendários foram destruídas. Enfrentaram uma lendária derrota, no caso, né? Ah... Isso é um milagre... Essa vitória foi um milagre. Ah... Mais tarde, na noite em Kawago... No... 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 No saque noturno de Kawago... Eventualmente... Ah... Levariam ao controle do castelo... Na região de Kanto. Maluco! Deu certo pro clã rojo. Isso é legal pra cacete, mano. Eles aniquilaram os caras... Se tornaram afiliados... Os caras... Os oficiais se tornaram afiliados. Legal! Eu vou tentar fazer isso enquanto eu estiver conquistando também. Conquistar... Ah... As pessoas pro meu clã. É a melhor coisa que eu faço. Desenvolve... Diplomacia... Tô desenvolvendo aqui. Vamos fazer um mercado bom aqui. Tem lugares que vale muito a pena desenvolver rápido. Tem lugares que não. Ah... Sumiu a parada ali de arrasar. A gente vai ter que só atrapalhar o inimigo. Atrapalhar o inimigo com essas revoltas aqui... É... Deixa o inimigo... Tendo que gastar supply... E sair do castelo dele. Isso é muito bom pra... Prejudicar ele de vez em quando. Causar uma revolta aqui e ali. Vamos lá, vamos lá. Eu quero ver como é que tá a minha aliança com o meu vizinho. Eu não posso sair daqui sem uma aliança com o vizinho. Se eu não tiver uma aliança com o cara e eu sair daqui... Eu vou ter sérios problemas. Vamos vir aqui nesse clã. Vamos vir aqui em... Town Facility. Vamos colocar no automático também. Esse cara vai ficar no automático. E... Depois disso eu irei... Eu... Eu mesmo desenvolver essas cidades no futuro. Porque... Por enquanto não vale a pena. Vamos lá. Desenvolva. Desenvolva. Desenvolva, condado. 2.600. Tá acabando aqui, eu acho. Vai, 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 vai. Rápido, 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 rápido. Ganhamos dois aqui. Fizemos um mercado. Eu vou... Deixa eu ver o que tem que fazer aqui. Trend. Eu acho que eu posso... Comprar uns tesouros. Custa quatro. Ah, posso comprar esse aqui, ó. O que isso aqui afeta? O que isso aqui afeta? Esse chá aqui... Dá bônus de política. Isso aqui dá lealdade ao cavalinho. Ah, deixa eu ver se eu posso vender... Uns supplies aqui. Eu vou ficar com poucos supplies se eu vender. Eu poderia vender bastante supply. Eu não tô em guerra ainda. Mas eu não vou fazer isso, não. Eu não vou vender nada, não. Ah, deixa eu ver política. Vamos pegar essa lei marcial aqui de Satsuma. Que ela vai ajudar na batalha. Ela vai dar mais defesa e concentração pros caras. É a melhor coisa que a gente faz, por enquanto. Talvez seja bom continuar pegando dinheiro ou investir em comida agora. Vamos vir aqui. Acho que é mais dinheiro ainda, né? Deixa eu ver. Vamos pegar a feira. Vamos começar a desenvolver aqui. Aqui já tem feira, né? Eu preciso só das feiras, cara. Na moral. Eu preciso de dinheirinhos. Aqui falta um de trabalho. A gente já gastou. Avança logo. Diplomacia vai demorar, cara. Cinco meses pra gente fazer diplomacia com o cara aqui. Rapaz. Ninguém quer ser meu amigo, não. Ah, ninguém quer ser meu amigo. Ninguém me ama. Ah, eu já sou amigo dessa tribo aqui? Eu acho que eu já sou amigo dessa tribo aqui. Deixa eu ver. Informações da tribo. São reforços. Apenas. Tribo de Kedon. Essas tribos ajudam no cerco. Pra quem não tá ligado, né? Elas não são parte do meu exército, mas elas ajudam no cerco. Eventualmente eu posso assimilar aquela tribo ali, se eu não me engano. Eu vou poder virar amigo dos caras. Quanto que eu tenho aqui de diplomacia? 40. Já, já eu vou poder fazer aliança com ele. Precisa de 60. Ok. Já, já eu vou fazer aliança com esse cara aqui. Quando surgir a missão de arrasar o castelo, eu vou fazer ela de novo pra poder atacar o clã Sagara. Por algum motivo, essas missões de cerco, elas são extremamente difíceis. Os suprimentos acabam muito rápido. Aqui na cidade eu tenho suprimento pra 120 dias. Aqui eu tenho suprimento pra 120. Aqui eu tenho pra 120 também. Eu acho que o mínimo é 120 dias, tá? Deixa eu vir aqui. Eu acho que o certo aqui é fazer depósito. Eu acho que o certo é vir aqui, ó. O certo é vir nessa... Aqui já tá fazendo... Os caras tão fazendo um prédio ruim aqui. Vamos vir aqui, vamos fazer... Depósito. Consome menos provisões quando a gente tá marchando. Isso aqui é muito útil. Esse cara tá fazendo jardim, velho. Por que você tá fazendo jardim? Não é fazer jardim. Vamos fazer o depósito porque na hora de marchar... A gente vai poder marchar com muito mais tempo com suprimentos. O meu exército... Isso é uma coisa interessante sobre Nobunaga's Ambition. Suprimentos são extremamente importantes. Então, por exemplo... Ó! O comércio total foi desenvolvido aqui. Controlar cinco ou mais castelos? Ah! Vamos pegar essa missão. A gente já tem a missão de controlar castelo. Então, fudeu. A gente vai ter que dominar os castelos todos em volta aqui. Ah lá! Fizemos a lei marcial. Agora a gente na batalha vai ter mais defesa durante a concentração. O que seria... Acho que aquela habilidade, né? Ah! O negócio é o seguinte. Um castelo aqui. Ah! Um castelo aqui. E outro castelo aqui. Ué! Os caras brigaram? Pera aí! O clã Nagao caiu na porrada. Vamos ter que ler de novo isso aqui. Vamos lá. O clã Nagao era conhecido por produzir muitos conservadores para o clã Yamanuchi Uesugi. O que dava a eles o título de Kanto Kanrei. O clã Nagao de Etigo era um braço do deles. No entanto, além de Fushu Nagao e Ueda Nagao, ambos pertenciam a Echigo Nagao. Meu Deus, tem três clãs com o mesmo nome. As duas famílias sempre tinham relações... Umas relações meio... De não muita confiança, né? Como Tamekage queria expandir o território de Fushu para Etigo, os Ueda se rebelaram e a expansão falhou. O filho de Tamekage, Harukage, tentou em muitas ocasiões ganhar a força militar do clã Ueda, mas as negociações prosseguiam a passos lentos. Mais tarde, Harukage foi substituído pelo Kagetora, que acreditava que tomar controle de Etigo seria impossível sem o clã Ueda. Depois de ser instaurado como líder, Kagetora trabalhou para construir Etigo e Masakage... Para construir Etigo e Masakage do Ueda e come... Ah, tá. E Masakage, para reconstruir Etigo, construir Etigo, e Masakage do clã Ueda começou a temê-lo. E começou a temer que fosse ficar isolado, né? Beleza. A dicção tá indo pro caralho, eu preciso de Coca-Cola. Kagetora reconheceu que os dois clãs dependiam um do outro, e então ficou impaciente com as negociações que demoravam muito. No fim, ele decidiu avançar para o clã Sakato, aonde Masakage residia. Kagetora pode ser jovem, mas ele ainda é um líder forte ao mesmo tempo. As ordens dele chegam até mesmo aos soldados de ranking mais baixo. Os exércitos dele avançam de uma forma imaculada. Eles sabem o que significa marchar. Eles parecem inimigos formidáveis. Estamos preparados para aguentar um cerco? Mas você realmente acredita que eles vão atacar? Não. Isso não vai acabar em guerra. Kagetora não veio aqui pra esse castelo para tomá-lo. Ele veio negociar. Maluco cercou o castelo todo! De fato, Kagetora tinha o castelo cercado. Mas nunca ordenou um ataque. Ele nem destruiu as provisões dele. Uma impressionante disposição de estratégia para uma pessoa tão jovem. Bom, talvez eu deva me render aqui. Eu não imaginei que nossa conversa acabaria logo. Kagetora em seu acampamento. Lorde do castelo, Masakage Nagal chegou. Perdoe-me, intrusão. Eu sou Masakage Nagal. Desejo me encontrar com o Lorde Kagetora. Que honra! O líder do Zueda veio aqui falar comigo pessoalmente. Eu tenho que expressar minha gratidão. Eu cheguei ao propósito de... Eita, caralho. Eu cheguei com a proposta de jurar lealdade do clã Ueda... Para o seu clã como vassalo. Eu espero que você aceite. É mesmo? Então significa que eu, Masakage, humildemente me ofereço como seu retainer. Lorde Kagetora. Hum... Eu estou... Estou muito gratificado. Estou muito feliz com isso, no caso. Eu preciso retornar a sua sincera gentileza. O que você acha de casar com minha irmã? Isso está para além do que eu sonhei. Bom, essa oferta... Com essa oferta, eu, Masakage Nagal, juro minha aliança à Lorde Kagetora como um familiar. Deste dia em diante. Enquanto os dois discutiam assuntos administrativos, eles começaram a aprender como um ou outro pensava. Ganhando um entendimento mútuo. Embora Kagetora tenha reunido os dois clãs. Mostrar... Isso mostrou as outras tribos para não ter medo... Isso mostrou as outras tribos... Isso fez com que as outras tribos tivessem... Que ele não tinha medo de despachar os exércitos contra os membros da sua própria família. Ô, louco! Essa ação ousada cimentou a posição de Masakage como líder de Fushu Nagal. Maluco! Mas nenhum homem foi capaz de entender... Nenhum nem outro foi capaz de se entender completamente. E sempre ficaram cautelosos quando se juntavam. A poderosa união do clã Nagal, na verdade, foi feita por uma simples mulher que manteve essa união. Ok, acabou. Acho que tem mais um here, sem... Beleza, o Eda Nagal foi aniquilado e... E virou só um clã Nagal. Agora a confusão parece que vai acabar. Os clãs acabaram. Vamos ver o que rolou aqui. Kagetora, Sentoin e Masakage. Provavelmente é o casamento, né? Vamos lá. O sentimento de Sentoin. Os muitos anos de conflito entre os líderes de Fushu e Ueda finalmente foram colocados ao fim. Um casamento foi proposto entre as duas casas para servir como símbolo da nova paz. Por favor, me perdoe, irmã. Eu nunca quis usar você como um peão nos meus afés políticos. No entanto, eu entendo, Kagetora. Eu não vou olhar para trás. Eu não vou dar no pé com esse casamento. Eu não vou me arrepender do casamento. Uma coleira foi colocada no meu pescoço, no seu e no do nosso irmão. Lorde Masakage foi forçado a reconhecer seu lugar. E eu vou me tornar esposa dele. Por mais desprazeroso que isso seja. Você deve continuar mantendo a sua guarda levantada próxima dele. Mas o clã Nagal se tornou nossa mão direita e aliado. Não podemos perdê-los. Daqui em diante, Lorde Masakage vai ser meu cunhado. E também, nem ele e nem eu vamos tratar você com crueldade. Então, por favor, vá para esse casamento com seu coração em paz. Então, a irmã de Kagetora, Sentoin, se casou com o Masakage Nagal. O líder do clã Ueda. Eu sou uma mulher inexperiente. Peço sua paciência e entendimento. É claro. E eu peço seu suporte também. Como, já que você é minha esposa, eu vou lutar para ser um bom marido para você. Então, eu acho que também vou lutar para ser uma boa esposa também. E então, Masakage se tornou cunhado do líder do clã. Daqui por diante, ele trabalharia com Kagetora Nagal. Como seu próprio parente. E seria um membro influente do clã. E além do casamento ter sido trazido por fins políticos. Masakage e Sentoin tiveram uma relação saudável. Tendo dois meninos e duas meninas. Olha só. Olha só. Beleza, era só para casar os dois essa cinematicazinha. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Rápido. Pass. Aqui está desenvolvendo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui está desenvolvendo. O cara está fazendo as paradas aqui. Aqui também está no automático. Eu acho que a melhor forma de desenvolver uma província no começo é deixar no automático, tá? Eu já pensei em várias coisas nesse jogo aqui, mas... Desenvolver no automático é a melhor delas. Cara, eu estou com dificuldade de desenvolver o país aqui. O condado aqui, né? Está difícil, cara. Aí, apareceu mais um hearsay do clã Ashkaga. Esse é o clã do Shogun, não é? Olha. Olha... Eu vou ler, vai. Vamos ver. A gente não sabe se pode ser importante. O apontamento do 13º Shogun. Entrando no período Sengoku, o sistema em qual o Kanrei fazia os deveres civis do Shogun estava ruindo. Ah, tá. O Shogun tinha um cara que fazia os deveres civis dele. Ok. Estava ruindo. O Shogun do clã Ashkaga e o clã de Kanrei, os Hosokawa, estavam divididos. Seguindo a divisão, o 12º Shogun e Yoshiharu Ashkaga foi forçado a ir para a capital múltiplas vezes, entrando em batalha, a sair da capital, né? Múltiplas vezes e entrar em combate com inimigos numerosos. Nesse ano, a luta entre Harumoto e o Jitsuna acabou. E quem tomaria o lugar do clã? Essas brigas se intensificavam de maneira feroz. Que Yoshiharu foi forçado mais uma vez a fugir da capital. Maluco! O Shogun fugiu? Yoshiharu junto com seu filho mais velho, Kidu... Kikudomaru... Eu não vou tentar ler essas porras. Kikudomaru fugiram para Omi. Kutsukidane. Pelo caminho de Tamba. Lá que Kikudomaru chegou à idade adulta e pegou o nome de Yoshifuji. Yoshiharu só tinha 11 anos quando ele se tornou Shogun. E governou por um quarto do século. Cansado de brigas constantes, ele não tinha desejo em ser Shogun. Ele não tinha mais vontade. E Yoshiharu deu ao seu filho, que também tinha idade de 11 anos, o assento de Shogun. Embora Yoshifuji se tornou o 13º Shogun do Shogunato Muromachi. Caramba! Quer dizer, peraí, o que tá escrito? E assim, Yoshifuji se tornou o 13º Shogun. Embora. Meu inglês tá sendo corroído pelo meu cérebro, tá trabalhando demais aqui. Lord Yoshifuji, por favor, aceite meus parabéns pelo seu apontamento como Shogun. Ah, Fujitaka. Somos amigos, você sabe. Não tem que falar de maneira tão formal. Não se importe. Deixa eu pra lá. Ah, eu espero que você trabalhe pelo bem da nossa terra como Shogun. Sim, eu farei o que eu posso. Fujitaka era o sonho do meu pai. E agora esse é o meu sonho. Retornar o Shogunato para sua antiga glória. Mas esse sonho não foi feito realidade. Sabe por quê? Por quê, meu senhor? Simples, e meu pai não tinha força. A força de cortar os inimigos do Shogunato. Força, você diz. Nesse mundo, aqueles sem força estão condenados a morrer. É por isso que eu estou aprendendo o caminho da lâmina com você. É claro, ser capaz de usar uma espada não é o suficiente para fortalecer o Shogunato. O Shogunato primeiro, e mais do que nunca, precisa de um poderoso Shogun para manter a casa em linha. Eu concordo, meu senhor. Eu vou me tornar um poderoso Shogun e retornar para o Shogunato a sua glória. Eu prometo isso a você, Fujitaka. E eu, Fujitaka, vou ajudar você mesmo que custe minha vida. Assim como eu digo, nem mesmo a força pode parar o declínio do Shogunato agora. Seria melhor esperar até uma pessoa ter força suficiente para apontar um título, mas... Eu não sou o que vai fazer isso. O que eu deveria fazer? Yoshiharu Ashukaga deu sua posição de Shogun não porque Yoshifuji tinha idade. É sabido que ele criou o filho para esse momento, antes que ele se tornasse velho. Yoshifuji estudaria sobre... Estudaria com Bokuden Tsukahara. Desenvolveria suas habilidades de espada nunca mais vistas em um Shogun. No entanto, isso levaria ele a superestimar a sua força, colocando o Shogunato em perigo. O cara ficou arrogante porque virou Shogun. Eu acho que tem um limite de Rearsay pelo período, né? A gente está em 1546, eu acho que tem diferentes Rearsays, né? Não vai ter um Rearsay toda hora. Vai, Diplomacia! Vai! Desenvolve o Condado! Eu quero desenvolver, pronto! Olha, talvez seja uma boa hora para invadir o Shogunato dos caras aqui, não é? O Shogunato não, estou viajando. Olha lá, um filho chegou na idade? Caralho! Yoshihisa Shima, maluco! Ele é um líder samurai. Olha lá, a confiança com o clã Kimotsuki chegou a 60. Vamos virar aliado aqui. Eu concordo com a sua aliança, vamos ver se ela vai durar muito. Perfeito! Agora somos aliados dos vizinhos aqui. Agora, eu posso atacar o meu inimigo ali sem medo. Eu tenho um suprimento para 120 dias, 120 dias, 120 dias. Vamos começar um processo de marcha contra nossos inimigos ali. Acho que já está na hora, não está? De começar uma treta. Vamos dar aquele save boladão aqui. Eu vou salvar aqui em cima, por cima desse save aqui. Vamos lá, galera. Acho que já está na hora. Military Castle Roll. Vamos colocar Target. Vamos colocar esse alvo aqui. Quando a gente faz isso, a gente consegue suprimento para poder fazer o ataque, né? Vamos fazer isso. Vamos começar o processo aqui de atacar. Eles vão juntar suprimento durante 54 dias. E a gente vai vir aqui em Covert. Eu queria muito destruir o castelo do cara. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo destruir o castelo desse cara aqui. Esse cara aqui tem 91 de inteligência. A chance dele funcionar. 90 dias. Eu acho que é menos tempo do que o suprimento. Vamos lá. Vamos lá. Vamos tentar destruir o castelo. Tomara que funcione. Se isso funcionar, acabou para eles, tá? Se isso funcionar, a vida do castelo vai estar na metade. A gente vai acabar com eles. Vamos lá. Não sei se vale a pena. Vamos ver aqui em Bestow, que é colocar... Daimyo Alias. Deixa eu ver. Ah, o meu Daimyo, ele é Statesman. É um chefe de estado. Vamos colocar isso aqui. Pronto. Agora, quem vier ser meu amigo, vai ter que ter esse status aqui, né? Vamos lá. Isso aqui aumenta a lealdade do cara. Perfeito. Ó, perfeição, galera. Deixa eu ver. Classificação do clã. O cara agora é senior... Ah, ele sempre foi o senior officer, né? Vamos ouvir o que está acontecendo com o clã Mori. Eu fiquei curioso aqui. Vamos lá. Sankei Tasaka morre. Será que vai ter batalha? Takakage Kobayakawa aparece. Ah, o... O distinguível clã Kobayakawa de Sanio tinha origens em membros de Indoi. Vassalos do Shogunato Kamakura. E possuíam uma elite de frotas navais. Ah, depois que o clã foi dividido entre Numata e Takehara, os clãs... Os jovens líderes dos clãs morreram em rápidas sucessões porque eram muito fracos. Motonari Mori viu essa oportunidade como uma oportunidade especial. Para conseguir restaurar o clã Kobayakawa para a sua glória antiga. Motonari desenvolveu uma estratégia envolvendo em Yoshitaka Ouchi. E com o suporte de Yoshitaka Motonari e seu terceiro... O terceiro filho de Motonari, Takakage, se tornou líder do novo nomeado Takehara Kobayakawa clã. Então, confiar em Yamaguchi para mim valeu a pena? Você não acha, pai? É verdade, as coisas progrediram de acordo com os planos de Yoshitaka. E também teve o seu papel nisso, filho. Eu vou fazer com que Sanyo seja o próximo. Os Mori precisam continuar se movendo. Eu suponho que isso... Eu suponho que seja isso mesmo, filho. A razão da qual eu deixei Kobayakawa para você foi porque eu confio na sua sabedoria do seu julgamento. Eu tenho que agradecê-lo por... Eu tenho que agradecê-lo por este talento. Agradecê-lo por este... Eu tenho a você agradecer por esses talentos. Eu espero construir uns esquemas mais inteligentes. Assim como os seus para fazer o que eu posso pelo clã Mori. Sim, você será a chave para o clã Mori. E muitas conquistas dele. Não muito tempo depois, Takakagi... Se casaria com a filha de Numata Kobayakawa. Unificando ambos os clãs. Isso também asseguraria o poder naval de Kobayakawa. Assim como o suporte do clã Mori. Mas a marinha sozinha não era só o que ele ganhou. Para a sabedoria de Takakagi. Porque a sabedoria dele levaria ele a expandir o território do clã Mori até Sanyo. Acabou. Era só a introdução do clã... Desses clãs aqui. Um aleatório morreu e é isso aí. Vamos lá. Será que a gente consegue destruir o castelo e fazer o ataque? Vamos lá. Trinta e poucos dias aqui. Eu acho que os muros do castelo serão destruídos rapidinho. Perdão a minha intrusão. Um cara do clã chegou. Reforços imediatos. Ele é amigo. Vou aceitar, vai. Eu vou começar a fazer cooperação com esse clã aqui para eu não ser atacado pelas portas. Eu não quero ser backstabbed pelo meu amiguinho, não. Vamos lá. Estamos quase completando aqui. Daqui a pouco a gente vai destruir nosso inimigo. Por que que tá faltando um de labor? Ah, lá. A gente foi afetado por um ataque do cara ali, ó. Filho da mãe, mano. Assentamento tá pegando fogo. Eu não tenho labor. Eu não tenho labor. Caralho. Eu não tenho labor pra poder fazer isso, cara. Vou ter que esperar. Vou ter que esperar o exército aqui atacar. Ó, aqui já tá pronto. Aqui já tá pronto. Aqui falta... Ali vai demorar porque tá pegando fogo. Acho que já dá pra atacar, não dá? Já dá pra atacar. Provisões. Treze. Maluco, o cara não tem provisão. Ali como pegou fogo... Cara, o cara me sabotou, galera. Vamos lá. Vamos salvar de novo aqui. Só que salvar antes do ataque começar. Aqui embaixo. Pra gente não se fuder. Vamos lá. Military. Marchar. Eu não vou marchar com todos os soldados, tá? 140 dias. 133 dias. Esses três aqui. Vamos lá. Vamos lá. Porradaria. Colocar um substituto... Para o clã. Ah, a oportunidade passou. Ouvir o que o clã Takeda tem a dizer... O Hearsei. Vamos ouvir o Hearsei do clã Takeda. Vamos ver aqui. Eu disse que eu leria todos os Hearsei, né? Não reclamem. Harunobu Takeda, o Daimyojikai, tomava o controle de Shinano devagar com poucos anos no começo de sua invasão. Shinshu é nossa terra. Não vamos permitir que Harunobu tenha isso. No meio das tribos de Shinano, aqueles que levantariam a bandeira em oposição aos Takeda estavam Yoshikyo, dos Murakami, que há muito tempo atrás conseguiram domínio sobre Shinshu. Yoshikyo já tinha vencido o exército de Harunobu em Uedahara, e a animosidade entre Harunobu era ainda mais forte do que com as tribos Shinano. Se eu pudesse derrotar Yoshikyo e Murakami, todas as tribos do centro e do norte de Shinano seguiriam o meu comando. Eu preciso derrotá-lo até que não tenha mais ninguém ferido. Enquanto Yoshikyo e seus soldados estavam despachados em outro lugar, Harunobu te tomou a oportunidade para lançar um ataque no castelo Toichi. Uma localização estratégica importante em Shisagata. Com essa história de conquistas e experiência de guerra, Harunobu acreditou que tomar o castelo Toichi seria fácil. No entanto... Harunobu chegou! Todos vocês para o castelo Toichi! Agora mesmo! Assim que ele descobriu do ataque iminente pelos Takeda, Yoshikyo e Murakami reorganizou suas tropas para defender o castelo Toichi. Eu não estava esperando Yoshikyo reagir tão rápido, mas eu vou prevalecer assim que eu conquistar o castelo. No entanto, embora o exército do Takeda tinha uma infantaria dez vezes maior do que os defensores do castelo, o ataque deles fracassou. A impaciência de Harunobu se tornou em raiva. Você subestima a força do castelo Toichi e os Murakami! Sua arrogância vai custar sua vida, Harunobu Takeda! Yoshimoto Murakami chegou com suas tropas mais rápido do que eu esperava. E junto dos soldados do castelo Toichi, eles atacaram o exército Takeda de ambos os lados, sobrepujando eles e fazendo-os fugir. Eles não tinham escolha a não ser recuar. Aquele maldito Yoshikyo! Primeiro em Uedahara! Agora eu preciso sofrer uma perda nas mãos dele aqui de novo! Ele é meu nêmesis! Tendo sofrido uma derrota humilhante, é dito que as forças do Takeda logo se referiam a essa batalha como a... a... a rota de Toichi. Quer dizer, não a rota, né? A... a fuga? Vamos lá! Quando eu tiver de volta o labor, eu vou poder consertar a cidadezinha que foi destruída ali. Vamos ver se o cara vai conseguir destruir o castelo, galera? Lembrando que quando eu tô marchando, 50... ó, 106 dias, 126, ó, 118. Pra tomar o castelo leva tipo 120 dias, acredito eu. Primeiro eu vou bloquear. Ah, mano, a destruição falhou! Ah, 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 ah! Falhou! Uma revolta! Deu tudo errado! Ah lá, um cara veio... um cara do Shogun veio aqui. Ah... Eu vou dar 500 de dinheiro pra corte imperial. Vamos lá, vamos ver o que eu ganho com isso. Eu acho que eu fico de boa com o Shogun. Olha isso, cara. Começou uma revolta aqui. Eu não sei como parar essa revolta. Vamos incitar aqui umas revoltas aqui. Vai levar 30 dias. Vamos lá. Eles sabotaram o nosso ali. Vamos sabotar o deles. Vamos jogar tudo que a gente tem no castelo do cara aqui. Vamos arrasar. Vamos fazer tudo que a gente tem aqui com dinheiro. Enquanto a gente está marchando para cima do cara, a gente vai acabar com ele aqui. O que tem aqui? Aqui já tem todo mundo. Eu poderia colocar alguém no lugar desses caras aqui, mas acho que não vai valer a pena. Vamos lá. Eu queria destruir o castelo do cara, mas falhou, mano. Ele está vindo para cima de mim ou para a sua minha? Olha só. Olha só. Espera aí. Vamos lutar com esse cara aqui. Nós não temos soldados o suficiente, mas não tem problema, não. Dá para selecionar todo mundo e ir para cima do cara. Vamos lá. A porrada vai cantar. Se a gente ganhar o cara aqui na briga, a gente ganha a guerra contra ele. Os caras estão... Deixa eu ver. Esses caras aqui... Vem você para cá. Vem você para cá. Não tem como vir para cá, não? Ah, droga. Espaço pequeno, cara. É um espaço muito pequeno. Espera, vamos fazer o seguinte. Close. Espera aí, doido. Como é que eu faço? Retorno aqui. Ó. Esse cara aqui... Vamos retornar com ele. E vamos lutar só com o general aqui. Ah, já dá para batalhar? Já dá para batalhar, galera. Ah! Vamos lá. Se a gente vencer ele aqui, ele não vai conseguir proteger o castelo. E a gente vai tomar o castelo mais rápido. Vamos lá. A força do inimigo rivaliza a nossa, mas dá para ganhar. Vamos lá. Esse cara aqui está na frente. Esse cara aqui vai tomar aqui o Shimazo. Eu acho que é a melhor coisa que ele pode fazer. Vem para cá, Shimazo. Shand Group. Shimazo. Vem para cá. Vamos lá. Começa a batalha. Que efeito, cara? Ah, nossa primeira batalha da campanha com o Shimazo. A gente pode perder, tá? Se a gente fizer merda aqui, a gente vai perder. Eu vou cercar o inimigo, é claro, com estratégia de pinça. Vem para cá, você. Ele tem 3 mil homens. Será que vale a pena voltar? Vamos voltar aqui. Vamos voltar. Quando a gente puder cercar ele, a gente acaba com ele aqui. Vem para cá, você. Meu cachorro está latindo igual um filho da puta, galera. Ainda bem que vocês não escutam. Olha, ele parou aqui, ó. Olha lá, ele está mirando na gente. Vamos lá. Vamos lutar com ele. Vamos vir para cá com esse cara aqui. Quando esses caras aqui capturarem aqui, a gente acaba com o maluco aqui. Deixa ele mirar na gente. Ele não é tão forte assim. Esse cara que vai tomar essa região aqui, a gente bota ele para dar a volta para poder matar o cara ali. Nós temos dois exércitos. Um vai pinçar o inimigo pelo lado e o outro vai pinçar pelas costas, eu acho. Eu acho que esse aqui consegue pinçar por aqui. Enquanto o outro pinça pelas costas. Vamos ver. Beleza, diminuiu a defesa do nojento. Diminuiu a defesa do cara. Capturamos aqui isso, ponto. A moral dos aliados aumentou. A gente está lutando no ponto ali. Eu posso tomar o ponto de retirada dele, mas não. Não, não, não. Vamos pinçar as costas do inimigo aqui. Beleza, um aliado chegou aqui. Vamos fazer o seguinte. Shimazo, recua para cá. Esse cara aqui bate aqui. Esse cara aqui vai bater. Putz. Flanqueamos o inimigo. Espera aí, flanqueamos de verdade? Não, eles flanquearam a gente, né? Eu vou recuar com o Shimazo. Não, espera aí. Eu não vou mais recuar. Eu só dei um passo para trás aqui para o Shimazo pegar o cara. Beleza. Vamos lá. Ele mostrou uma abertura agora. Ele vai apanhar para caramba agora. Ele está pinçado. Agora nossos tribais chegam aqui. A gente acaba com os caras. Pronto, acabamos com ele, galera. Já era aqui. Vamos morrer, trouxa. Diminuímos o ataque dele. Sim, fodeu. Sim, fodeu. Vem esse cara aqui para cá. Eu quero ativar a minha habilidade. Deixa eu só ficar um tempo mais um pouquinho lutando aqui. Ele está morrendo. Ele está ficando cansado e está morrendo. Eu queria ter mosquete para a gente meter tiro nos caras. Ah lá, ele está morrendo. A estamina dele está acabando. Ele vai morrer eventualmente. Já já ele vai ativar a confusão. Aí eu venho com o... Eu venho com o líder aqui. E eu utilizo a habilidade. Pronto. Recuo aqui. E deixa o Shimazo... Caso o Takahisa vir aqui. Ah lá, ele vai tentar fugir. Mas ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. Ele está flanqueado e não vai conseguir fugir. GG. Maluco. Acabamos com o nosso inimigo aqui. Sem exército, ele não vai ser capaz de proteger o castelo. Adios, motherfucker. Adios, motherfucker. Morreu. Olha como a vida dele desce rápido. Muitos soldados foram perdidos. Vamos recuar. Acabou. Ganhamos. Eu poderia vir aqui, mas ele nem tem como recuar. Ele não tem como. Ele já morreu. Vamos lá. Vamos acelerar mais. Destruído. Toda a minha sabotagem falhou. Mas a batalha deu certo. Banzai, porra. Ah lá, morreu todo mundo. Vitória, doido. Eu vou tentar empregar todos os caras que eu conseguir, tá? Eu não vou querer matar ninguém, não. Eu preciso de gente para trabalhar para mim. Se eu conseguir, 109 dias. Eu acho que isso aqui vai ser rápido. 101 dias. Vamos lá. Ah, esse daqui volta. Retorna com a tribo aqui. Ah, esse cara aqui vem comigo. Vamos tomar o castelo do Sagara. Cercos são uma parada meio tricky, galera. Não é fácil fazer cercos, tá? Enquanto a gente está incitando e arrasando, vai ser muito fácil. Vamos lá. Vamos ocupar rápido, rápido. Ah lá, conseguimos incitar a revolta ali. Com a revolta feita, os caras estão ferrados. Vamos lá. Vamos vim aqui. Storm ou Blockade. Quanto de suprimento eu tenho? 74 dias. Deixa eu ver. Cara, será que vale a pena quebrar? Eu vou quebrar, vai. Vamos começar a quebrar. Talvez dure 68 dias, 76. Não sei se a gente consegue tomar esse castelo aqui, cara. O castelo não está em condições de ser destruído. Talvez essa batalha tenha provado... Tenha se provado ser... Apenas uma escaramuça, né? Talvez a gente tenha que voltar aqui de novo pra poder tomar... Essa batalha aqui. Tomar esse castelo aqui. Vamos vir aqui, civil. Eu preciso construir comida agora, né? Fazendas. Fazendas. Acho que a melhor coisa que a gente faz é fazenda, né? Pra conseguir comidinha. Vamos ver se a gente consegue tomar essa cidade. Se o bloqueio vai cair ou a gente vai conseguir. Acho que a gente vai morrer. Um tornado apareceu e destruiu... Ah, mano, vai te fuder. Aonde? Caralho! Ah, não afetou a minha ilha, não. A minha ilha é abençoada, galera. A minha ilha não foi afetada pelo tornado, não. Tô vivo. Ah, deixa eu ver. Cara, não tem como invadir isso, não? Complicado, velho. Quanto tempo vai durar as provisões do castelo? O castelo tem muita vida. Deixa eu ver. Bloqueio de faz o quê? Exatamente. Bloqueio de faz o cara perder... Faz o castelo perder vida, mas eu não sei se a gente mata. Eu acho que a gente vai morrer. Vamos ver. Dá pra matar... Dá pra fazer os dois. Matar os soldados e invadir. Eu acho que é possível, hein? Vamos lá. Tá no vermelho aqui? Ó, esse cara aqui recua. Retorna pra casa. Deixa só o Shimazu Takahisa, que é o Daimyo. Eu acho que vai falhar essa merda aqui. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá. Batalha. Dá pra batalhar. Vamos lá. Última batalha. Maluco. Quase que as provisões acabaram. Vamos lá. Tem muito mais gente do nosso lado do que do outro. Já começa a batalha aqui. Eu vou... Cara, eu tô com menos soldado, tá? Mesmo eu tendo mais gente, eu tenho menos soldado do que o cara. Vem por aqui. Vem pra cá. Fica na floresta aqui. Esse cara aqui pega aqui. Vamos lá. Pronto. Vamos rapidinho, rapidinho. Esse cara tá passando pelo rio. Pelo rio demora, né? Eu acho que eu posso destruir a capacidade dele de fugir e depois atacar ele. Talvez seja a melhor estratégia aqui. Aê, mata tudo. Ocupamos aqui. Nossa moral aumentou. Isso vai ajudar a gente. Vamos lá. Ataca. Olha lá o mosquete. Eu não sabia que a gente tinha mosquete. A gente deu uma saraivada pro mosquete. Acabou com metade do soldadinho já. Olha lá, maluco. Já tá fugindo. Cusão. Já tá fugindo já, otário. Olha lá. Vamos dar um ataque de pinça nele. Acabou. Acabou. Não vai fugir mais. Morreu. Agora acabou pra você, né, meu amigo? Será que eu vou tomar o castelo ou vou perder? É capaz das minhas provisões acabarem e eu não conseguir tomar o castelo, tá? Isso é completamente possível nesse jogo aqui, galera. Eu vou... Eu vou esperar que o jogo não sabote a gente nesse nível. Vamos lá. Eu vou esperar que a gente não seja sabotado no nível tão absurdo assim. Eu acho que o castelo é nosso aqui. Eu acho que é nosso, é nosso, é nosso. Eles perdem vida, mas... Aê! O castelo caiu! Vitória do Shimazo! Ocupamos! Caralho! O clã Sagara foi aniquilado. Meu amigo! Capturamos um castelo. Vamos colocar um... Cara, o que fazer com todos os oficiais, né? Ah... Eu vou empregar todo mundo. Eu vou ser bonzinho com eles. Ah lá, o antigo Daimyo vai ser meu aliado. Ah, o cara não vai aceitar. Ah, um não aceitou. Ok. Se você não aceitou, eu vou ser bonzinho com você. E eu vou te mandar embora. Vai embora. Pronto. Meu clã cresceu agora, galera. Aí sim. Bom, acabou. Agora eu tenho que unificar toda a Kyushu. Provavelmente aqui a parte de cima. Mas eu vou me mover contra o clã Ito. E provavelmente eu vou destruir meu aliado no processo. Retorna pra casa, meu nobre Shimazo Takahisa. O castelo é nosso. Não tem nenhum Lorde aqui. Vamos colocar nossos Lordes aqui no castelo. Vamos colocar o nosso filho. Que é o Shimazo Yoshihisa. Olha a cara de mal dele. Vamos colocar esse outro cara aqui. Pra trabalhar aqui, que era o antigo Daimyo. Vamos colocar um pessoal pra trabalhar nessa terra aqui. Vamos lá. Eloquência, construção civil. Aí sim, doido. Maluco. Eu considero esse episódio um episódio win-win, né? Eu fiz de tudo que eu podia e consegui. E eu gostei, mano. Obrigado por terem assistido, galera. Esse foi Nobunaga's Ambition. Eu não sou o melhor jogador. Mas eu com certeza sou o que aprende mais rápido. Comentem aí. Fui!